Fala pessoal, o Billy aqui. Acabou de sair uma grande novidade aqui pra gente e eu tô muito animado porque a Ideogram, que é uma das melhores inteligências artificiais gratuitas pra você gerar imagens, acabou de lançar uma nova versão a 2.0 e a 1.0 já era incrível, né? E a 2.0 agora tá ainda melhor, um nível de detalhes muito melhor ainda. E ele traz pra gente agora também, além da qualidade de entrega ser melhor, algumas funções novas e é o que eu vou mostrar aqui pra você, quais são todas as novidades que eles acabaram de lançar. Olha só aqui, esse vídeo da Ideogram tem apenas 13 minutos que eles acabaram de postar. Eu estava utilizando a ferramenta, eu acabei de ver a notificação da atualização em tempo real e eu tô trazendo aqui pra você de primeira mão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque aqui assim você recebe a notícia o mais rápido possível e tá sempre atualizado com as melhores ferramentas de inteligência artificial do mercado. Então, bora lá, ó. Eles postaram esse vídeo aqui, fazendo uma apresentaçãozinha de alguns exemplos. Todas essas imagens que você acabou de ver aqui foram geradas com o Ideogram 2.0. Ó, agora ele tem uma nova função aqui, que é essa paleta, né? Vou até mostrar aqui pra você. Que, por exemplo, quando você vai gerar uma imagem, você pode escolher uma paleta de cores dentre essas que já tem aqui prontas, ou você pode criar uma paleta de cores pra você, beleza? Só que essa opção de você criar a sua própria paleta, ela é paga, beleza? Você tem que adquirir um plano, né, da Ideogram Plus. Mas, olha só, vale muito a pena adquirir. Se você gera muitas imagens, precisa pra algum projeto específico, precisa ser bem feito, vale muito a pena utilizar a Ideogram. Inclusive, vou deixar até o link aqui de indicação minha na descrição desse vídeo, tá? Então, clica nele e faz o cadastro pra você. E caso você for adquirir o Plano Plus, né, entra com o meu link pra ajudar o canal. Mas, olha só, o porquê que é importante você criar uma paleta de cores pra você. Se você sempre gera conteúdo, ou precisa de fazer sempre imagens pro mesmo tipo de projeto, você pode escolher aqui, você cria, né, uma paleta com as cores que você quiser, e aí todas as imagens que você for gerar, você selecionar a sua paleta aqui, elas já vão vir com as cores da sua identidade visual. Então, isso vai facilitar muito, porque você não vai precisar definir no prompt quais cores você quer, e em específico pra cada detalhe da imagem, né, ou pra imagem toda. Então, isso vai facilitar, vai ser mais produtivo pra você que usa muitas imagens pra poder gerar, beleza? Continuando aqui, então, ele mostrando aqui, né, como funcionaria essas paletas, certo? Agora, ele agrupou também esses estilos de imagens, né? Então, por exemplo, ó, quando você vai gerar as imagens aqui, ele tem esse geral, realista, design, 3D e anime. Antes, ele tinha várias opções e realmente ficava muito confuso. As pessoas não sabiam o que clicar, porque tinham muitas parecidas, né? Por exemplo, tinha um que era mais cinematográfico e um estilo realista. Mas o cinematográfico também, né, combinava com o realista, então, acabava confundindo muitas pessoas. Então, eles resolveram simplificar isso daqui, né, pra você gerar um estilo mais fácil do jeito que você quer. Então, olha só. Aqui, uma imagem que é gerada num estilo realista, né? Então, ele ficou dessa forma. Aqui, o estilo design, que é um estilo mais de imagem, de pinturas. Aqui, o estilo de anime, que é esses estilos de desenhos anime. E também, né, tem outros estilos aqui que ele não mostrou, mas é imagem 3D, imagem mais geral e o alto, que é o automático. Ele mesmo vai definir o estilo baseado no prompt que você deu, beleza? Continuando aqui, então, olha só aqui os exemplos que ele dá. Agora, ele começou a mostrar algo muito interessante, que é a questão de imagens geradas com texto. Antes, a gente não tinha essa extrema qualidade que a gente tem aqui hoje. As imagens, quando você gerava com texto, que utilizava texto na imagem, né, como essas daqui, Elas ou ficavam distorcidas, ou ficavam muito juntas uma letra com a outra, Ou errava, estava uma letra, acrescentava uma letra que não tinha no que você pediu. Agora, olha aqui a precisão que ela está gerando. Você pode gerar agora imagens com texto com uma qualidade incrível, como se você tivesse criado aí no Photoshop. Então, isso aqui já vai facilitar muito o nosso trabalho para gerar imagens com texto. Bora continuar aqui, então, ó. Ele mostra que você gera as imagens em segundos. Você pode usar agora também no aplicativo da Apple Store. Pode usar no seu celular para facilitar aí o seu acesso e o uso, tá bom? E aí, ele finaliza aqui mostrando algumas outras imagens com estilos totalmente diferentes que você pode fazer. E agora, eu vou te mostrar algumas das imagens que foram geradas com a 2.0. Olha só essa imagem aqui do Trump, que nível absurdo de detalhes. Tanto no rosto dele, tanto quanto nos detalhes da roupa rasgada, a bandeira aqui, né? As dobras, a sombra, a iluminação, olha a sombra aqui no rosto. Os efeitos lá atrás, que está bem distante na imagem. Isso daqui, por exemplo, olha só, para você gerar um prédio com iá, para ele ter esse nível de detalhes aqui, ó. Essa consistência nas janelas, que são algo muito pequeno para ela poder desenvolver e ter uma simetria. Antes, isso aqui era muito difícil de você fazer. Era praticamente impossível uma imagem ser gerada com esse nível de detalhes. E agora, a gente tem isso daqui na 2.0. Realmente, é sensacional essas imagens aqui. Aqui a gente tem outros exemplos, onde tem uma imagem gerada, que foi muito bem feita, junto com o texto envolvido no movimento da bandeira. Então, olha que mesmo com a dobra da bandeira aqui, ele conseguiu fazer o texto muito bem feito. Esse aqui é um outro exemplo, que ele utilizou texto. Isso aqui parece um quadro e muito bem feito ainda. Ele colocou vários detalhes ainda de desenho nesse texto e ficou muito bem feito. Essas aqui também foram imagens que eu gerei só para um teste que eu estava fazendo. E olha aqui as partículas, os detalhes na roupa, que antes eu percebia muito isso, que quando você gerava as imagens que tinham alguns detalhes na roupa das pessoas, sempre ficava distorcido com um embaçado, um desfoque. E agora ele conseguiu fazer todas, mesmo que estejam bem pequenas, com muita precisão de detalhes. Aqui eu tenho outro exemplo, onde foi gerada uma imagem com um texto muito pequeno e ela conseguiu gerar sem dar nenhum probleminha aqui de desfoque e de distorção. Aqui já é um outro exemplo, onde você pode ver o nível de realismo da imagem. Essa imagem aqui ficou muito real, né? A gente consegue ver os detalhes nas cicatrizes, nas marcas aqui da pessoa, pelos arranhões, os fios do cabelo, os dentes, né? Que sempre tinha algum bug quando a IA ia gerar dente, porque muitos detalhes ali pequenos. Ficou impecável essa imagem aqui e eu estou, assim, muito satisfeito com o resultado que a Ideogram entregou agora, porque eu sempre gostei da Ideogram. Eles estavam, depois da versão 1.0, né? Eles ficaram muito à frente das outras. É claro que também a gente tem outros IAs de gerar imagens muito bem feitas. Inclusive, comenta aqui qual ou quais você mais usa, para a gente poder bater esse papo e ver o que mais a galera está usando. Mas eu utilizava e utilizo muito a Ideogram. E principalmente agora, com essa nova versão, eu vou utilizar ainda mais. Então, olha só para essa imagem aqui. Se não, parece que foi uma foto tirada realmente desse leão aqui. A gente não vai conseguir distinguir mais o que é real e o que é gerado por IA de tão preciso que essas ferramentas estão. E eu vou fazer um teste aqui também para te mostrar como você gera essas imagens na Ideogram. Aqui você vai marcar se o prompt vai ser autoajustável, de acordo com o que a IA entender que fique melhor. Aqui você vai colocar a proporção da sua imagem. Tem várias medidas aqui. Eu vou colocar esse daqui, 9x16. A imagem tem que ser pública se você não tiver um plano pago, né? Aqui o modelo, você tem que lembrar que tem que marcar 2.0, que é a última versão. Paleta de cores, você pode deixar em off para que ele gere sem seguir nenhuma paleta ou com o que você descrever. Ou você pode selecionar uma paleta pronta aqui, tá? Eu vou deixar em off e vou pôr para gerar para a gente ver o resultado. Aqui ele já começou a gerar e eu percebi também que ele está um pouco mais rápido até do que ele estava gerando antes. Então ele melhorou a qualidade de entrega e melhorou um pouco na velocidade, mas... Pouca diferença na velocidade, mas já é um avanço. Olha aqui, eu pedi um exército de 5 soldados, todos com roupas de soldado do futuro, prótese de comunicação robótica no rosto, estilo ultra realista, fundo preto, escuro, vinheta em preto em volta, cores predominantes em azul, neons e partículas voando no meio da imagem. Então olha aí, ele me entregou exatamente o que eu pedi e me deu 4 opções, né? Ele sempre entrega 4 opções aqui. Olha só, a gente não vê bugs nos dedos, nas armas, no rosto de quem está mais desfocado, nas roupas das pessoas, as partículas, foi tudo muito bem feito. E se você quer saber mais detalhes de como você cria imagens mais realistas, como as que eu mostro lá no meu Instagram, eu vou deixar uma indicação de um vídeo para você assistir agora, onde eu mostro isso com detalhes, tá bom? E se você gostou dessa grande novidade e se eu te ajudei com essas dicas aqui, já deixa o seu like e até o próximo vídeo.